Obrigada. 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 Me dá-me, que eu não tenho? Alhamdulillah, eu não estou bem. Ok, agora vamos para a nossa classe. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aqui é, você já está a Banga. Você já está a Banga em 돌아. Vamos lá, depois há aalon que teves. Você já está na Ricka ou a prospectfeito? Você já está a Banga em agora. Certo? Ressa. Você tem nome de Nantes? Você tem nome de Nantes? Você tem nome de Nantes, vamos lá. Você tem nome de Nantes, não vai se ile. Ele não vai, não vai se ile. Ele não vai se ile. o 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